Caralho, o Ximeu é o time que não fortaleceu nada. Esse gadget da ela. Não precisa lugar pra jogar os gadgets, mano. Caralho. Gente, olha a cara desse boneco. Ai, que horror! Nossa! Receba, amor. Agora você pisou fora, o bagulho te identifica, mano. Não pode sair mais da área do game. Beleza, o Lion já gastou tudo o que ele tinha pra gastar nesse round. One tap, hein? One tap. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Câmera posicionada. Que? Não morreu? Ah, como ele não morreu, velho? Deu um boca... Eu dei um bocaço, velho! Um bocaço! Porra, foi no ombrinho? Não foi no ombrinho, mano. Se eu tivesse de arma descendo... Ai, o maluco colou a menina, hein? Que vontade, mano, de ir num restaurante por quilo e pegar numa colher que 85 pessoas passaram a mão e, mano, lambuzar e pegar uma coxinha. Pegar na colher que todo mundo pegou, pegar a coxinha e comer a coxinha com a mão, sem lavar a mão. Nossa, foda-se! E depois pega aquele negócio e lambe os dedos. Nossa, que vontade, mano! Nossa, velho! Nossa, mano! Passar a língua num corrimão, velho! Subir uma escada, assim, meu corrimão vai... Ir num rolê, mano, e passar a sua garrafa de cerveja pra pessoa. Aí a pessoa pega e bebe, te devolve, você bebe. Quero espirrar pra cima, mano, quando eu estiver andando na rua. Quero andar numa praça e a hora que vem a vontade de espirrar pra você... Sabe, aquelas gotinhas saem voando, assim, foda-se! Ir na lan house e lamber o controle do Playstation 2 que tá rodando aquele GTA Sanandras. Tá ligado? Tá ligado? Tá pra abrir aqui, Potif. Eu abro aonde você quiser, bebe. Ai! Tu abre aí? Assim eu me derreto. Ai, eu também. Abre, cuidado! Cuidado! Sai de perto! Sai de perto que vai explodir essa porra! Eu vou te falar, minha voz é chata, né? É a minha voz natural. É essa a voz que vocês estão ouvindo agora, não é a do Joãozinho. Essa voz aqui é chata. Aí, depois de ouvir um tempo o Joãozinho, a nossa, até a minha voz fica lírica, né? Chat, eu vou fazer gameplay do Mudim aqui pra ganhar. Tô fazendo meme, tô brincando e tal, e a partida não tá caminhando. Essa é a real. Eu deixei esse jogo chato e divertido, velho. E aí, ô, Maverico. Oi, Fernando! Oi, galera. Tudo bem, tem como a... A loja tá lá. Vai lá ver os produtos. Termino de abrir aí, eu... Ahn? Dessa vez eu me vinguei! Não deu, hein, Tatiancão. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Resta um agente das forças. Tá na... Tá na pala do bomba. Hi-hi! Boa, queridos! Jogaram o fino da bola. Eu tava falando com o meu time aqui. E agora foi como? Eu tava tentando te ajudar, que você falou que ia fazer gameplay do Mudim. Aí eu falei, vou lá salvar a live. E eu fiz a gameplay do Mudim, foi lindo. Sabe quando chega uma mensagem no WhatsApp e aí você não vê a mensagem da sua mãe pra aquela pessoa que você não quer responder, não vê que você tá online, né? E você dá, tipo, meia horinha, assim. Então, você faz isso, Giovana? É... Algumas vezes façam. É? Outras eu só falo assim, caguei, eu respondo que eu quero responder isso. Ah, ainda bem que você faz só algumas vezes, porque eu faço todas as vezes. Amor, quem que a gente tem que banir agora dos personagens? Quem que a gente tem que banir de todos aqui? Sledge, Thatcher, Ash, Tremat, Twitch, Montagne, Glaze, Ibana, Capitão, Blackbird, Bucking... Gente, mas eu vou... Esse daqui, quantos mais? Banir a Yana. Só um? Já bani, ninguém mais votou? Banir a Yana, amor. Você mandou, né? Você mandou no ban. Você mandou, você mandou, você influenciou o meu time inteiro. Sabe quando tá dando ruim, aí você só joga uma moeda e vê o que vai dar? É, vai, vai, confia, confia. A gente vai banir agora um defensor, hein? Tá. A Giovana está influenciando na minha partida, na partida do Yauja, do Brunin, do Killer Glory, do Nino Glory. Banindo o Thatcher. Ok? Vai, amor. Só aponta pro símbolo em três, dois... Se eu for o primeiro a votar, os caras vão atrás, entendeu? Então você tem que ser rápida, porque a gente vai conseguir fazer você, mas você vai mandar no ban. Vai, amor. Gostei, gostei, gostei. Eu tava tendo problemas contra o Tachanka. Caldo, meus carregadores! O desativador não está mais sob sua guarda. Um desativador foi protegido novamente. Que vontade, mano. É sério. Um Tachanka. Um Tach... Um Tach... Tchan... Tá. Fez isso comigo. Tá banido. Tá banido o Tachanka. Vamos ver. Banido. Foram na sua. Foram na sua. Quatro votos. Giovana mandando na partida do Rainbow Six Siege. Agora você vai escolher o operador que eu vou jogar. Você vai escolher. Challenge ao vivo. Desafio. Minha namorada escolheu o meu personagem. Será que deu merda? Vai, amor. Onde a gente vai defender? Vai na cobertura. Cobertura porque a gente é chique. Qual boneco eu vou jogar, amor? Eu vou jogar com... Qual que é o caveiro? Eu não sei. Qual foi esse? Só vou jogar de maestro. Beleza. Nossa, que bosta, né? Fui. Não, dá pra jogar. Dá pra jogar. Dá pra jogar. A Baife é a 12, né? Uma espingarda de alma. Essa aqui. Essa aqui. Tem que ser essa aqui. Beleza. Eu tô com o Kimira. Olo? Beleza. Vai ter que ser isso aí mesmo, chat. Tá. Vamos proteger o Bomb com essa bagaça. O primeiro que eu vou pôr vai ser... Não, isso vai ser ruim. Pra te enlou... Pra te enlouquecer. Pra te enlouquecer. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Eu tomei da área aberta, Nino. Cola, cola, pai. Ih, tem cara aqui. Calma. Segura aí. Tô indo em você. Segura. Por que a gente vai ajudar os outros? Eu tinha que deixar eles se fuder, irmão. Valeu, mano. Valeu. Ele rota a sua mão. Ah, tadinho. Ele foi bonzinho. Ah, o maluco deu muita sorte. Nino, mata esse filho da puta. Cara, só não sei do que eu vou jogar. Essa é a real. Deixa eu confessar isso aí pra vocês. Não, mano, eu vou de Ace. O Ace funciona, tá ligado? Mas sabe que eu vou trocar o cano dele pelo silenciador? Ah, mas o silenciador é uma bosta. Eu sei. Mas eu vou do silenciador porque a ideia é que eu tenha pelo menos um pouquinho mais de rotatividade sem me posicionar, entendeu? Esse era aquele bombe lá de cima. Na verdade, eu dei mole de vir de Ace. Eu não tinha pensado muito bem nessa decisão, não. Mas o que eu vou fazer, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu acho que eu consigo. Nascer nas ruínas. 5 segundos pra inserção. Eu vou tentar pentelhar eles um pouquinho aqui. Vale a localização da bomba e desative-a. Trone a todo vapor. Eu já vou levar você. Eu não tinha desative. Garra pronta A bomba foi localizada, prosseguir com desativação Porra, o Orix não morre, hein, velho, um dia depois que você não enxerga, velho Barrosa tem, Nino, cuidado, Nino, Barrosa tem Tem corredor na frente da porta, aí Boa, time É que eu gosto do Record, que arma fica no silenciador Tira print aqui Tira print da tela da vitória A gente comemorando a nossa vitória, a nossa ranqueada O nosso rumo ao diamante Ai, cê printa, porra Ó o drone, ó o drone, ó o drone ali, ó Ó o drone, o cara pra quebrar a câmera, ele viveu, nossa Tem drone na cozinha, vem, que foi marotar lá, tá no, tá no, pro teto Ela coloca um negocinho na porta que dá dano nos caras, isso aqui, ó E ela tem um super soco Iá, iá, iá Ativa o bagulho da principal Ativa o bagulho da principal ali Pra atirar nele Eu não entendi o que o moço falou, gente Eu também não entendi o que ele mora em uma casa Pra mim Eu morei desde pequena Com a minha casa, né E acho que é o contrário de mim Ele sempre tem apartamento E eu comei Até quando eu tinha Eu estranhava muito Essa ideia de, tipo, ficar meio presa, sabe Aí cê tem que descer Senão cê tá sempre num negócio fechado Ai, eu fiquei acostumada a fazer quintal Lavar quintal Mas casa tinha muitos problemas Que depois que eu vim pra parte da minha Boa time Boa, mano, jogou muito Boa time